Márcia Fernandes de Carvalho foi vereadora de Pato Branco, secretária municipal de saúde, é mestre em educação e fisioterapeuta. Há 20 anos eu estou na universidade, formando os profissionais de fisioterapia desde o início do curso, depois também trabalho hoje com os acadêmicos do curso de medicina. Sempre fui uma estudiosa da saúde pública, o meu mestrado é em saúde pública e educação, então isso faz com que a gente ao longo dos anos, o engajamento com os conselhos de saúde, enfim, vá criando esses vínculos que são importantes para que a gente possa desenvolver um bom trabalho na saúde. A saúde não é mais para pessoas amadoras, ela cada vez mais requer que quem está gerindo a saúde tenha o mínimo de conhecimento sobre ela. O edital de nomeação da Márcia para exercer o cargo de diretora da sétima regional de saúde foi publicado no diário oficial durante a terça-feira, 7 de junho. Com certeza um novo desafio, um grande desafio, acho que é um reconhecimento também, acho não, é um reconhecimento também do trabalho que eu desempenhei, por conhecerem o meu trabalho, de estar junto aí com toda a região, então isso vem de certa forma coroar aquilo que eu já fiz e trabalhei, né, então recebo com muita alegria e também com muito comprometimento. Márcia também falou dos desafios. Ter sido gestora e estar de um outro lado, a gente compreende muitas vezes as angústias dos municípios em relação às questões do próprio Estado e da União, né, então penso que nesse momento eu possa agregar, melhorar, né, dar continuidade ao trabalho que já estava sendo realizado e também buscar outras soluções. Nós estamos aí no momento de uma discussão também macro-regional, né, de que a saúde possa estar mais perto da população. A posse da nova diretora da sétima regional deve acontecer na próxima semana. Tem o trâmite de legalidade, que é a apresentação dos documentos, né, que são legais para a confirmação da posse, então isso demora aí uns dois, três dias, então eu imagino que possa ser na segunda. Ela está pré-agendada para segunda-feira, vai ser em Curitiba. O edital de exoneração do então diretor Anderson Nezielo, que ocupou o cargo por três anos e cinco meses, também foi publicado no Diário Oficial na terça-feira. Por hora, Anderson preferiu não se pronunciar.